Quais são as características de times eficazes? Vamos agora afunilar mais um pouco para a gente descer, tá? Times eficazes, eles têm objetivos claros e definidos, bem definidos. É um objetivo compartilhado. Times eficazes têm complementariedade de habilidades. Então não adianta eu colocar em campo de futebol 11 goleiros. Não vai virar jogo. Eu tenho que colocar habilidades complementares para jogar. Então quando vocês forem contratar, pessoal, para as equipes de vocês, se vocês forem fazer entrevista, fazer entrevista com vocês, não procura gente só igual a vocês. Porque vai ter 11 goleiros no time. Agora Roberto é o melhor goleiro do mundo, mas ele não tinha que ver com 11 goleiros. Eu preciso ter atacante, eu preciso ter meio campo, eu preciso ter defesa, eu preciso ter lateral. As habilidades têm que se complementar.